Música Segue o risco de temporais em todo o estado e as principais condições de tempestade se concentram nas regiões noroeste, oeste e parte do centro e a quarta-feira vai ser mais um dia bastante abafado Variação de nebulosidade na região metropolitana As temperaturas podem chegar aos 37 graus em Porto Alegre e o tempo fica assim também no litoral sul mínima de 22 em Rio Grande Possibilidade de chuvas rápidas na Serra Gaúcha Faz 30 graus em Caxias do Sul E na região central e fronteira oeste devem ocorrer pancadas isoladas A máxima é de 34 em Santa Maria e de 33 graus em Itaqui Música E na região central e fronteira oeste devem ocorrer pancadas isoladas